Quero dizer pra vocês que de fato Roraima é a capital mais distante de Brasília. Mas eu garanto pra vocês que essa distância pra nós do governo federal só existe no mapa. E aí, eu me considero hoje uma Roraimada. No que prova que eu estou bem perto de vocês.